Olá pessoal, eu estou aqui com a dona Lúcia Rita, que é artesã do Ceará. Essa daqui, essa daqui eu aprendi, essa daqui é com a minha bisavó. Você aprendeu, peraí, vou mostrar aqui, essa é a renda de birro. É, toda aqui é birro. Birro, e a senhora aprendeu isso com a sua? Bivó. Bisavó. Bivó. Legal, e a senhora faz peças com essa renda de birro? Isso, o que é essa peça aqui? Essa aqui é uma blusa. É uma blusa? Essa aqui a gente faz roxa de cama, toalha de mesa, bota barra de salha, de blusa e toalha de banho e pano. Com essa renda aqui, renda de birro? É, essa aqui, bonita desse jeito. Legal, e a senhora me disse que, a senhora já está no artesanato há quanto tempo? É, eu acho que ninguém pode dizer exploradamente, mas eu acho que eu na mama da minha mãe, eu já... Já estava lá? Na mama da minha mãe, com os pezinhos já era, ó. É com isso que você faz? É. A renda de birro? Isso. Quer dizer que lá no ventre da mãe já estava tecendo alguma coisa? Na mama. Na mama? Na mama. Já estava tecendo alguma coisa? Mamando e sentindo o sabor dos birros com os pés. Ah, certo. E daí se vai, né? Quando a criança já vai ficando grandinha, ela já vai dizendo. Eu tenho uma neta de 5 anos que ela diz, minha mãe, eu já quero minha almofada. Eu aprendi a fazer linda. Eu aprendi a fazer linda. Eu aprendi a fazer linda. 5, 4? 19. 19. 19.